Luan, nas Olimpíadas 2016, iniciou na reserva, conquistou titularidade e deu ritmo à equipe, melhorando a performance daquele que seria o time que quebraria o jejum. Brasil, campeão olímpico finalmente. Três gols, três assistências. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira, quero deixar aqui o pá de quebrar costelas a você, mas principalmente agradecer. Estamos vivendo uma fase terrível nesse país. Não é segredo pra ninguém, o Sofá de Pobre está desmonetizado e ficamos meses bloqueados sem podermos editar um único vídeo sequer. É triste. É triste de ver no que o Brasil está se transformando, onde liberdade de expressão é punido como crime hediondo. Mas é nessas horas que a gente conhece os amigos e a você, que tem nos ajudado nessa hora, que nos envia os pics, que nos apoia. A gente fica sem palavras. Continuamos contando com a sua ajuda, até que esse... Chegue ao final. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Luan, rei da América em 2017, levando o tricolor gaúcho ao tri da Libertadores. Luan, a unanimidade. Gol de quem sabe, craque acima da média. Marcou a ferro o seu nome na história do tricolor e do futebol gaúcho. Gerações futuras irão lembrar do dremio de Renato Portaluppi, Marcelo Brói, Jeromel, Kahneman, Arthur e, principalmente, Lua. Gerações futuras irão lembrar do dremio de Renato Portaluppi, Marcelo Brói, Jeromel, Kahneman, Arthur e, principalmente, Lua. Gerações futuras irão lembrar do dremio de Renato Portaluppi, Marcelo Brói, Jeromel, Kahneman, Arthur e, principalmente, Lua. Marcado de acusações pesadas, drogas, jogo, noitadas, fato, fake, indiferente. O futebol sumiu. Dormia em campo, desinteressado. Virou problema no dremio. Corinthians surgiu como uma benção. Levou Luan por quantia considerável. Dinheiro na lata do lixo. Não confirmou expectativas. Fiel se tornou sua grande inimiga. Fora dos planos, emprestado ao Santos. Timão pagava o salário para não ter Luan no seu vestiário. De volta ao Parque São Jorge, nem relacionado para os jogos era. Corinthians queria rescindir contrato. Sairia muito caro. Multa recisória de nove milhões e seiscentos mil reais. Luan não abria mão de nenhum centavo. E agora? O que fazer com Luan? Pagá-lo para ficar em casa engordando? De repente, a reviravolta. Luan reintegrado. A última chance. Depoimento bombástico. Não é pelo dinheiro, e sim para mostrar o seu talento. Tomara, Luan. Bola você tem. Não desperdice o dom recebido do Criador. Vinte e nove anos apenas. Muito a oferecer ao futebol. Só depende de você. Boa sorte e juízo.